O que? Joãozinho! Qual é, moleque? Porra, tá sumido, hein, cara? Cara, tô sumido, eu saí daquele lugar lá, cara. Não tô mais trabalhando lá, não. Ah, não tá mais lá no centro, não? Não, não. Tô aqui agora, na minha área, pertinho de casa. Porra, por isso que eu vou te ver demais no trem, né? Graças a Deus, né, meu? Porque aquilo lá era uma merda, né? Cara, vamos fazer o seguinte, cara, eu tô precisando muito voltar agora, eu tô atrasado, mas a gente marca pra você ver. Ah, vamos, vamos marcar. Valeu, cara? Valeu, moleque. Vamos botar o papo em dia, hein? Demorou, vamos embora. Mas aí, gente, qual o dia? Dia? Dia do quê? É o que a gente vai marcar, pô. Tu não falou aí? Vamos marcar. Tem que falar o dia, né? Tu falou aí? Vamos marcar. Sei lá, cara, pode ser quinta-feira? Quinta agora? Isso. Tá, tá bom. Beleza, pode ser. Abraço, hein, cara. Tamo junto, irmão. Vem, vem, vem. Olha o horário. É, pô, o horário do que a gente vai marcar. Quinta-feira, cara. Sete horas da noite? Sete horas da noite? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na agenda, rapidinho, gente. Tá, tá de boa. Sete horas, tô tranquilo. Tá, valeu. Cervejinha, hein? Cervejinha. Cara, não some mais. Tá, não vou subir. Vamos juntão. Ó, ó. O lugar. O lugar. A gente vai se ver. Tem o dia, tem o horário, o lugar. Caralho, que maluco. Chato. Oi? Bar da Vilma. Bangu. Bangu aqui. Beleza. Pô, irmão. Satisfação mesmo te ver, cara. E ó, manda um beijão pra tua mãe. Vou mandar. Tá? Tá bom. Valeu, irmão. Tamo junto. Que cara chato, puta merda. Maluco doido, cara. Não é possível. Caralho, como assim? Que isso, cara? Tá fazendo o que aqui, mano? Só pra conferir se tu vai mandar um beijo pra tua mãe, né? Ó, vai que tu não manda. Ó, que isso, cara. Não, vem. Sei lá, mano. Mas eu tenho que voltar, mano. Rapidinho agora. Tem que voltar aqui. Caralho, vai. Sério, que aí depois eu... Vamos marcar. Entendeu? Toma... É o ator que reage. É, o ator que reage. É.